Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Vamos rir, vamos rir. Fala, Nassau Tricolor, fala, Tricolinos e Tricolinas, fala, torcedor e torcedora. É verdade. Torcedor do Vitória da Bahia está procurando torcedores do Bahia pra sair com a esposa dele. Sim, é verdade. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos também falar nesse vídeo sobre Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues que, jogando como reserva, tem mais gols desde que ele veio pro Bahia, dos últimos 14 jogos, do que os atacantes titulares do Bahia. Ele tem mais gols do que Everaldo, individualmente, e do que Tassiano também, individualmente. Eu vou trazer aqui os números pra vocês. Vamos falar também sobre o futebol feminino. O futebol feminino que ganhou o jogo de ida da semifinal. Aliás, ganhou não. Goleou o jogo de ida da semifinal. E já tem mais de 100 gols nessa temporada aqui no campeonato. Rapaz, as mulheres... Assim, a gente sabe que a disparidade é grande, mas elas estão, além de... Estão fazendo valer todo o investimento que o Grupo City vem fazendo E colocando em prática a disparidade que existe aqui no futebol feminino em Salvador. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. O canal Tom Bahia. O canal da nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho já chega aqui desse lado. Já deixa o like no vídeo. Pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e dissimula pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito e ative as notificações. Porque todos os dias tem vidas aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Pra você, torcedor Tricolor. E pra você, torcedora Tricolinda. Bora começar esse vídeo eu trazendo pra vocês aqui o futebol feminino. Porque as mulheres de aço, elas não só ganharam não. Elas golearam novamente. Olha aqui, ó. Brocamos. Tá aqui as meninas. 8x0 no jogo de ida. Fora de casa. Olha só. Brocamos. Vilma, Jaque, Tracy, Angela, duas vezes. Dan, Ellen e Suellen. Os nomes que assinaram os gols do triunfo das mulheres de aço por 8x0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. Tamo na frente. Jogo de volta. É domingo que vem. Não sei, até Varejo de Macedo. Poxa, por que não bota lá no Pituasso pra poder a torcida do Bahia comparecer, rapaz? Poxa, botava no Pituasso, né? Pra poder a torcida aí. Eu mesmo ia querer ir pra esse jogo. Próximo domingo. Próximo domigão. Eu iria pra esse jogo. Mas, Bahia preferiu colocar lá no CETE, Varejo de Massimo. E sobre o futebol feminino, eu vou trazer o número aqui pra vocês. No Campeonato Baiano, em nove jogos, elas fizeram 102 gols. Nove jogos foram 102 gols. E hoje, pela semifinal, como eu acabei de falar pra vocês aí, elas aplicaram simplesmente 8x0 no jogo de ida. Ainda tem o jogo de volta. Se fora de casa foi 8x0, jogando dentro de casa, a sacola vai ser pesada, viu? A sacola vai ser bem pesada. Bora falar agora sobre Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues, ele vem demonstrando dentro de campo a sua evolução técnica. E foi convocado pra seleção uruguaia. Foi contratado pelo Bahia como uma joia, como uma promessa. E aos poucos ele vem se encaixando no time do Bahia. Aos poucos ele vem ganhando confiança. Aos poucos ele vem ganhando a torcida do Bahia. Chegou meio tímido. Mas aos poucos ele vem ganhando confiança. E cada dia que passa ele vem entrando melhor nas partidas. No último jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, ele entrou mais uma vez o Bahia em uma situação difícil na partida. Mas ele teve personalidade. Fez o gol do empate. E ajudou com que o Bahia trouxesse um ponto de lá de Minas Gerais. E por muito pouco no final do jogo, após uma nova jogada de Ademir, quase que ele não fazia também o gol da virada. O zagueiro do Cruzeiro chegou primeiro do que ele. E conseguiu tirar a bola que poderia ser o gol do triunfo do Bahia. E sobre o Lúcio Rodrigues, tem alguns números aqui que eu separei pra vocês. Só pra vocês terem uma noção de como ultimamente o ataque do Bahia está meio que inoperante. Os atacantes principalmente. E como o Lúcio Rodrigues vem ganhando destaque. Lembrando, Lúcio não é reserva do Bahia. Ele geralmente entra no segundo tempo. Entra faltando poucos minutos pra acabar. E mesmo assim, ele está conseguindo ser mais efetivo do que os jogadores que estão jogando de atacante. Olha aqui. O Lúcio Rodrigues, desde sua estreia, tem mais gols do que os atacantes titulares do Bahia. E com menos minutagem. Bem menos. Sem contar que foram gols decisivos. Lúcio Rodrigues, desde que ele chegou no Bahia, ele já fez 14 jogos. 14 jogos. Ele marcou 3 gols. Tassiano, nos últimos 15 jogos, marcou 2 gols. Everaldo, nos últimos 15 jogos, marcou 2 gols. Sendo que Tassiano e Everaldo é a dupla titular do ataque do Bahia. É a dupla titular do ataque do Bahia. Lúcio, que é o reserva, entra e conseguiu, já nos 14 jogos, marcar 3 gols. E tem mais gols do que os dois atacantes do Bahia. Alguma coisa não está certa, né, gente? Alguma coisa não está correta, né, nação? Vamos falar a verdade. Porque os atacantes do Bahia jogam muito distante do gol, precisam voltar muito na marcação. E os atacantes vivem de gols. A gente sabe que Tassiano é um atacante improvisado, mas Everaldo é um atacante e não consegue ter tanta oportunidade de gols assim. E mesmo assim, quando consegue, às vezes acaba a desperdição. Mas Lúcio, jogando mais centralizado, já jogou também pela direita, conseguiu e está conseguindo ter mais gols do que os atacantes do Bahia, efetivamente. Eu acho que está na hora, já falei, de Rogério Senna e dar uma olhada com um pouco mais de carinho para Lúcio, para Biel. É um ataque mais veloz, é um ataque mais intenso. Eu acho que é um ataque que pode ajudar mais essa reta final de temporada do Campeonato Brasileiro para o time do Bahia. O Bahia precisa fazer gols, o Bahia precisa fazer gols e você precisa ter atacante que faça gols, tá? Rogério Senna, está aí a dica. Bom, galera, agora bora falar a parte engraçada aqui, tá? Eu espero que vocês levem na resenha, mas olha aí, é uma resenha, mas é verdade. Teve um seguidor que mandou isso aqui para mim, eu fui olhar o Instagram desse rapaz e ele, e é verdade, não é resenha não. Então, ele realmente, eles são um casal, é um casal liberal e que ele realmente parece, ele gosta, ele tem esse fetiche de ver a esposa dele com outros homens, mas ele quer torcedores do Bahia. Eu vou colocar aqui para vocês, na tela, isso aqui que eu dei muita risada porque eu achei que era brincadeira, mas depois eu fui ver que era verdade mesmo. Olha só. Brincadeira? Boa, Leão, boa. Aqui, olha aqui o Instagram dele, ó, Fagner Figueiredo. E olha só o que ele fala aqui, ó. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu venho aqui para fazer um pequeno desabafo para vocês, que eu acabei de chegar à conclusão que a cada 10 homens que a minha esposa sai, 9 são torcedores do Bahia. Então, fica aqui a minha revolta, porque até nisso o meu time me decepciona, brother. Cadê, cadê os torcedores do Vitória, porra? Porra, a minha esposa só sai com o torcedor do Bahia, velho? Só aparece o torcedor do Bahia para sair com ela, porra, brother. Cadê? Bora, Leão, bora, Leão. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu venho aqui para fazer um pequeno desabafo para vocês, que eu acabei de chegar à conclusão que a cada 10 homens que a minha esposa sai, 9 são torcedores do Bahia. Então, fica aqui a minha revolta, porque até nisso o meu time... Rapaz, meu Deus, tem de tudo nessa vida, velho. Eu achei que era resenha, achei que era brincadeira, mas não. Ele realmente, eles são um casal liberal e que ele procura homens para sair com a esposa dele. Ele é torcedor do Vitória. Ele é torcedor do Vitória. E ele está procurando torcedores do Bahia para sair com a esposa dele. Não, na verdade... Não, minto, desculpa, eu até me atrapalhei. Na verdade, ele diz que a cada 10 homens que saem com a esposa dele, 9 são torcedores do Bahia, porque a torcida do Vitória está decepcionando ele. Com essa, eu vou finalizar por aqui. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Você está no lugar certo. Torcedores do Bahia, vocês são bem descaradinhos, viu? Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo.